Tudo de bom pra você! A partir de agora falamos com imagens ao vivo do estádio Kleber Andrade em Cariacica no Espírito Santo. É hora de definição para as quartas de final da Copa Sul-Americana. É o jogo de volta das oitavas. Aí está o Flamengo, que na semana passada venceu em Santiago do Chile por 1 a 0. A equipe do Palestino, gol do Emerson Sheik, que hoje vai ficar no banco de reservas. Mais uma vez, o público é bom em Cariacica, onde o Flamengo vem com uma ótima invencibilidade. Tem vencido seus jogos tanto no Campeonato Brasileiro como também na Copa Sul-Americana. Estarei ao lado do Mário Sérgio nos comentários. Com você participando conosco, o hashtag Sul-Americana Fox Sports. E o Vitorino Sherman lá no gramado trazendo os primeiros destaques. Boa noite, Vitorino! Tudo bem, João? Boa noite. Boa noite a todos. O técnico Zé Ricardo gostou das substituições feitas no segundo tempo do jogo de ida lá no Chile. E resolveu manter algumas, como por exemplo, Cirino e Alain Patrick. Os dois homens no meio de campo, Cirino e Alain Patrick, com Fernandinho e Guerreiro. No ataque, João. É isso aí. O Zé Ricardo que vai mandar a campo. Muralha, Pará, Rafael Vaz, Juan, Chiquinho, Cueger, Márcio Araújo, Marcelo Cirino, Guerreiro, Alain Patrick e Fernandinho. Esse é o time do Flamengo. E o Palestino terá o Gonzales, Sierra Alta, Luna, Vidal, Cereceda, Farias, Carvajal, Mazurek, Benegas, Diego Torres e o Valencia. Você viu ali o Nicolás Córdova, técnico da equipe do Chile, arbitragem peruana, Diego Aro, Braulio, Cornejo, Vitor Raez, Mário Sérgio. Flamengo joga por um resultado de empate, venceu na semana passada por 1 a 0. Avalendo classificação aí para as quartas de final, Mário. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite a todos. O Flamengo teve, não digo que um susto, mas não aconteceu como nós pensávamos que aconteceria o jogo. Tanto que o Buraga foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, fez uma partida belíssima e o time teve dificuldades. O que não quer dizer que hoje, com outro esquema de jogo, a gente vê que o Zé Ricardo reformulou aquelas duas meias de quatro com dois atacantes. O Alain Patrick vindo um pouquinho mais de trás e parte para o 4-2-3-1, que é uma característica melhor. O Flamengo vai se dar melhor e que foi o esquema pedido pelo Alain Patrick durante o jogo. E que o Ricardo aqui é seu e aceitou a proposta feita pelo Alain Patrick e que deu resultado. Muito bem, estamos chegando aí os reservas do Flamengo. Daqui a pouco a gente confirma para você porque a bola rola em Cariacica. Vamos com tudo na Copa Sul-Americana aqui no Fox Sports. É hora de Flamengo e Palestino. Olha o Fernandinho, hein? Bom toque para o Alain Patrick. De novo o Fernandinho. Chegou tirando ali a defesa. E tem perguntinha para você na nossa hashtag Sul-Americana Fox Sports. Você achou correto o Zé Ricardo poupar seis jogadores da equipe titular para a partida de hoje? Participe conosco, fique à vontade. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. Flamengo joga no próximo sábado contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Por isso o Zé poupou. O Alain Patrick está bem, hein? Gol a finta dele. Tocou para o Guerreiro. E vai também readquirindo a confiança. Marcelo Cirino. Bola era lançada. Chegou cortando ali o Cereceda. O Ismael Souza já manda mensagem aqui na nossa hashtag. Dizendo que o Flamengo vai vencer por 3 a 0. E vai embalar nessa Copa Sul-Americana. Saindo para o jogo Luna. Aí Rafael Vaz. De titulares hoje no time. Nós temos o Muralho, o Pará, o Vaz, o Márcio Araújo e o Guerreiro. São cinco jogadores considerados titulares do time do Zé Ricardo em campo. Um deles está aí com a bola. Tocida pedindo para o Flamengo ir para cima. Olha o Rafael Vaz, hein? Mais um bom lançamento. Para a bela bola do Pará. Cirino cruzou. Quirinho Guerreiro teve desvio. E é escanteio. Pois não, Mário. O Guerreiro... Desculpe, Vitorino. Só rapidinho. O Guerreiro é outro jogador, hein? Pois é. O Guerreiro voltando a ser aquele Guerreiro que a gente conhece. Galera vai dando aquela moral para o time do Flamengo. Já já tem informação aí do Vitorino Xermon. Vamos para o escanteio que favorece a equipe brasileira. Aí o Juan jogou bem na semana passada lá também em Santiago. Alain Patrick. Lá vem bola. Cruzamento para a área. Fernandinho passou. Chegou tirando o Vidal. De novo o Chiquinho. Toca para o Alain Patrick. Cruzamento. Era para o Fernandinho. É mais um escanteio. Fala aí, Vitorino. Guerreiro voltou a sorrir depois do gol feito contra o Cruzeiro. Andava meio carrancudo. Essa semana lá no Ninho do Urubu. Brincando com os demais jogadores. Sorrindo. Recuperou a alegria. Pois é. É um acréscimo aí para o time do Flamengo. Olha o Alain Patrick. Bola cruzada. Virou bem a defesa. Subiu para afastar o Vidal. Olha, o time do Palestino está em 13º lugar no campeonato chileno. No último final de semana perdeu para a Universidade de Chile por 1 a 0. Usou apenas três jogadores titulares. O Cereceda, o Mazurek e o Benegas. Você está vendo aí a escalação do time do Flamengo. Esse é o Flamengo que está em campo, que inicia a partida. Já já você vai ver também o time do Palestino. A bola tocada mais à frente para o Farias. Pressionado pelo Alain Patrick, que chegou, cometeu a falta. Olha, Chapecoense eliminou nos pênaltis. Agora há pouco você viu aqui no Fox Sports 2 o Independiente, hein? Já temos um brasileiro aí avançando para as quartas de final. O Flamengo está jogando aqui. Também o Santa Cruz lá no Recife, jogando com o Independiente. Medellín perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. E o Curitiba jogando em Córdoba contra o Belgrano. Perdeu o primeiro jogo também, o Coxa, por 2 a 1. O Lampatric tentou uma jogada de efeito. Aí vem o Benegas. Galera jogando junto, vaiando. O Flamengo está aí com uma invencibilidade de 8 jogos, hein? São 7 vitórias e 1 empate. Mais uma vez chegando pelo lado esquerdo. O time do Palestino. Bola lançada aqui na direita. Sierra alta. Domina bem, tenta o cruzamento, mas o Fernandinho não deixa. Esse canteio que favorece ao time chileno. Aí o Alex Muralha, goleiro da seleção brasileira. E a nação está empolgada, hein? Ouça aí a nação. Zé Ricardo de olho no jogo. Valência vai cobrar do estanteio para o time do Palestino. Temos alguns torcedores do Palestino, né? Presentes na cidade de Cariacica. Aí a bola tirada pelo Guerreiro. Deu uma moral para a defesa. Ó, no encargo do Chiquinho, ó. Botou para correr. Bom drible ali para cima do Carvajal. O Flamengo vem no embalo. Esticou e errou o passe e o Cueijar. Mas depois recupera. Briga, luta pela bola. Marcelo Cirino vai para cima na marcação. Ele que tem uma nova chance de começar o jogo. Esse é o goleiro Gonzales. O Melo, ele é o titular, mas não está atuando hoje. O Gonzales está atuando hoje no gol do Palestino. Olha a bola com o Guerreiro, né? Está com febre. Como é que é, Vitorino? O Melo está com febre. O Palestino tem uma outra substituição, uma outra alteração em relação ao primeiro jogo. O Vida Angossi, alegando problemas pessoais, não viajou. Está sendo substituído pelo Diego Torres. Boa, boa informação aí do Vitorino Sermon. Aí o passe na frente, vai chegando o Mazurek. Mazurek abrindo o jogo pelo lado esquerdo. Valência, cruzamento, subiu o Chiquinho, tirou a bola dali. E o Alexandre, nas entrevistas, demonstrando muita confiança de que pode conseguir a classificação. E lá vem o Serra Alta. Rafael Vaz chegou, trombou com ele. E é escanteio. O Ibrahim Pinto está dizendo aqui. O Zé acertou em colocar os reservas para pegar ritmo. Ele está lá em Roraima, acompanhando o hashtag Sul-Americana Fox Sports. Você acha que o Zé Ricardo acertou em poupar alguns titulares para esse jogo de hoje? Responda aqui a nossa pergunta. Aí vem o Valência. Tirou o Fernandinho. Acertou o Mário Sérgio. O Zé Ricardo em fazer aí essa estratégia de poupar pelo menos seis titulares. Quando lá no início do ano o Flamengo partiu para contratar vários jogadores, formar um elenco forte para enfrentar o Campeonato Brasileiro, ele tinha também como pretensão jogar outras competições que aconteceriam simultaneamente ao Campeonato Nacional. E por isso o Flamengo tem um elenco de primeira, não só em qualidade, mas também em quantidade. É isso aí, é a palavra do Mário Sérgio. E domingo é dia de Barcelona no Fox Sports. Neymar e Soares encarando o Celta de Vigo, de olho na liderança do Campeonato Espanhol, ao vivo, exclusivo. A partir de três e meia da tarde tem Domingão com o Barça no Fox Sports. Fala, Vitorino. Já já o Vitorino vem porque... O Rodinei, em tese, vai com você. Já já você vem, Vitorino, olha o lançamento. Bola na área, saiu Muralha. Fala aí, Vitorino. O Rodinei, em tese, teria mais uma oportunidade da partida de hoje, já que é considerado reserva. O problema é que o Pará está suspenso na partida contra o São Paulo no próximo final de semana. Aí se o Rodinei joga e se machuca, o Flamengo fica sem um, sem o outro. Isso aí, é a observação do Vitorino Schermann. O Alan Patrick começa fazendo jogada de efeito. Bola no Fernandinho. Aí em grande fase, que bolão para o golejar, que deixou a bola passar. E sobrou para o Inácio Gonzalez. Alexandre Neto está aqui acompanhando a transmissão do Fox Sports. Acha acertada a decisão do Zé Ricardo. E está dizendo que venha a classificação. Jogo da velha sul-americana Fox Sports. É para ouvir a torcida do Flamengo. Vamos nessa. É o som do jogo. Flamengo tem aí transformado Cariacica na sua casa. A torcida canta aí, o Maracá é nosso. E a tendência é que o Flamengo volte a jogar no Maracanã dia 23 de outubro contra o Corinthians. E veja aí mais uma presença maciça da nação rubro-negra em Cariacica para acompanhar o Flamengo, que vive um grande momento. Márcio Araújo, Rafael Vaz, acabou errando o passe. A bola foi desviada pelo Mazurek lateral para a equipe do Flamengo. Aí o Zé Ricardo, orientando ali o posicionamento. Falando com os seus jogadores. Alan Patrick, volta para o Guerreiro. Alan Patrick não vai passar até agora. Olha ele, segurou, tocou na frente. Agora errou. É uma secada no Alan Patrick agora, né? Tirou a defesa. Não, não sei cá não, João. É um cara que tem capacidade para fazer o difícil. É simples dar um passe por água de dois, três metros. Agora você buscar o espaço para pegar um companheiro em condição de finalizar, em condições de fazer o gol. Só aqueles que arriscam e tem talento, né? E ele está em grande fase. Deu o passe para o Mancoelho de fazer o gol da virada domingo aí mesmo. Em Cariacica contra o Cruzeiro. Está muito bem o Alan Patrick. Olha o Juan, com toda a sua experiência. O Eja. Tocando mais uma vez para o Juan. Juan voltando para o Rafael Vaz. Um dos destaques do time na temporada. Entrou ali da de biquinho de chuteira. A bola sobra para o Chiquinho. Mais uma vez o Rafael Vaz. Deu um chutão lá para frente. Guerreiro vai atrás dela. Gatou firme o Inácio Gonzalez. Fabrino de Paula pergunta o Alan Patrick vai ficar ou não no Flamengo para outra temporada. Olha, tem que haver uma negociação. Ele está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E há um preço alto sendo pedido por ele. O empréstimo vai até o final do ano. Não temos a resposta se ele fica ou não. O Shakhtar só aceita vender. Pois é, o Shakhtar só aceita negociá-lo mesmo, vender. Nada de empréstimo. O Eja tira. Bola cai para o Guerreiro. Abre o jogo aqui do lado esquerdo para o Fernandinho. Tem o Cilino do outro lado. Olha o Fernandinho. Ele anda possuído. Está jogando muito. O Fernandinho cruzou. A bola passou pelo Guerreiro. E pelo Cilino e foi embora. Mais uma vez o Flamengo chegando de forma aguda. Fala aí, Mário Sérgio. Esse caminho aqui é o caminho que foi mostrado no jogo anterior. O Fernandinho ganhou todas contra o Sierra Alta. Só que a gente tinha o apoio do Jorge. O Chiquinho não tem a mesma capacidade do Jorge. Mas tem saúde. Basta encostar para tentar fazer dois contra um em cima do lateral direito do palestino, que é o ponto fraco. Aí o Mário Sérgio dando a dica e mostrando para você o caminho aí para o time do Flamengo. Vencer e garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O adversário sairá amanhã do jogo entre La Guaira e San Lorenzo da Argentina. Será amanhã na Venezuela. O Flamengo passando e pegará um dos dois. Aqui vem o Valencia, mora por baixo. O Cleijer não domina. Juan rebate. Aí o Guerreiro tentou dominar, não conseguiu. A bola foi recuada pelo Vidal. Luna. Terceira do Flamengo vai cantando e vai enchendo aqui a nossa transmissão. Bom som do jogo. A galera rubro-negra. Vai você se sentir no estádio. Lebre Andrade em Cariacica. Azurek com Farias. Toca na frente. Chegou bem o Juan, hein? Vai voltando a sua boa forma o Juan. Benigas. Olha o Juan de novo. Bom corte no posicionamento. O palestino se vencer o jogo por 1 a 0. A decisão vai para os pênaltis. E está jogando aberto, hein? Está jogando para cima do Flamengo. Está jogando o time todo dentro do campo de defesa do Flamengo, hein? Pois é. Eles têm que fazer pelo menos aí dois gols para garantir a classificação. Estão encarando destemido o time do palestino. Mário Sérgio já viu aqui. Quase que o Guerreiro roubou a bola. Soprou para o cilindro. Se botar na frente ninguém segura. Ele corre mais que notícia ruim. E fez um passe sensacional. Alan Patrick tentou o drible. Tinha passagem do Fernandinho aqui sozinho. O Alan não viu. Se ele dá um tapa, hein? O Fernandinho ia ficar na cara do gol. Ficou no chão. Diga, Vitorino. Alan Patrick na sequência da jogada ficou no chão. Está caído na grande área. Ele está fazendo uma expressão ali de dor. Vamos ver de novo o lance? É, foi essa pancada, né? Com o joelho, o Farias atingiu ali o Alan Patrick. O Vitorino já se tem a informação de quanto o Shakhtar pede pelo Alan Patrick? Já que você trouxe a notícia de que eles não aceitam emprestá-lo novamente. E agora a gente vendo aqui a imagem, ele levou o famoso tostão com o Alan Patrick. E aí, Vitorino? Não, o número exato não tem, então. Não tem aqui em mãos o número exato. Tem apenas a informação de que o Shakhtar só aceita vender. Por isso, essa é uma negociação difícil. Há uma incerteza em relação à permanência do Alan Patrick no elenco rubro-negro para o ano que vem. E aí já começam a surgir alguns nomes, como por exemplo, de Camilo, do Botafogo. Que tem uma multa recisória de 15 milhões de reais. O Flamengo já estaria interessado nesse jogador. E se fala mais uma vez o nome de Montijo, que está lá no futebol chinês. Caso o Alan Patrick não fixa o nome. Eu conversei com o Rodrigo Caetano hoje na concentração do Flamengo. Palavras dele, ele nega veementemente qualquer interesse do Flamengo no Camilo. Já um clima ruim aí envolvendo o Flamengo e o Botafogo por causa da saída do William Arão. Mas o Rodrigo Caetano nega, portanto, que o Flamengo tenha interesse. O Marcelo Cirino chutou a bola para longe. O Fábio Pass está perguntando para você, Mário Sérgio. O Marcelo Cirino merece continuar no Flamengo para a próxima temporada, analisando o desempenho dele esse ano. O que você acha, Mário Sérgio? Olha, Fábio, o Marcelo, do Atlético Paranaense, merece qualquer coisa. É uma jovem, deve ter 22 a 23 anos, é um jogador com potencial muito grande. Agora, tem que se resolver os problemas fora do campo, né? Com esses problemas resolvidos, é um jogador que pode ser de grande utilidade para o Flamengo ano que vem. É isso aí, o Palestino vem com o Valencia, Valencia tocando para o Farias. Lançamento, bola vem para a área, afasta bem o Juan. É a Copa Sul-Americana, valendo vaga nas quartas de final, hein? Você sabe quando serão os jogos das quartas de final da Sul-Americana? Previsão para os dias 18 e 27 de outubro. Essas são as datas. Aí o Rafael vai, chega e tira. Aqui na frente, Guerreiro, faz bem o pivô, protege, um belo passe. Ele é muito bom na hora do passe. Trocando para o Cuejara. E lá vai o Parazinho. Parazinho num novo momento, numa grande fase. Aí a bola tocada no meio, veio o Cirino, entrou firme, entrou forte. E acabou cometendo a falta. Muita descontração com convidados para lá de especiais do Mundo da Bola. Desimpedidos toda sexta, 10 da noite, no Fox Sports. Aí a bola rodando aqui na defesa com o Luna. Luna, zagueiro argentino. O Patrick já voltou, já está legal, já tomou aquela água gelada, já passou aquele spray milagroso. E está no jogo. Valência. Bola lançada, subiu o Juan. Rafael Vaz escora. A bola sobra, Sierra alta. Passe muito forte. Bola ficou para o goleiro Muralha. As datas reservadas aqui de 18 a 27 de outubro para as quartas de final. 2 e 23 de novembro para as semifinais. E as duas partidas finais, hein? 30 de novembro e 7 de dezembro. E lá vem o Guerreiro. Guerreiro solto, leve, num novo momento. Como já destacou aqui o Vitorinho do Chermão. E também o nosso Mário Sérgio. E aí isso pode trazer um ganho para o time do Flamengo. Incrível nessa reta final de temporada, hein, Mário? Se o Guerreiro voltar a ser aquele Guerreiro que a gente conhece, hein, Mário? É aquele negócio. Nós não podemos cobrar do Guerreiro aquilo que ele nunca foi. É um goleador. Ele é um jogador que faz gols importantes, decisivos. Mas é um jogador que, na posição, poucos têm a técnica apoiada que ele tem. É isso. O comentário do Mário Sérgio aqui no Fox Sports. Reportagens do Vitorinho no Chermão. E você junto com a gente, prestigiando, acompanhando o nosso trabalho. Torcemos juntos. Aqui vem o Vidal. O Vidal tocando para o Cereceda. Aí chegando o time do Palestino. Marcação do Cirino. A bola foi metida para o Farias. Entrou na área. Olha o Palestino aí. Juan. Vai reclamando lá que teve um toque na mão do Juan. De novo o Farias. Muralha soltou e voltou a defender. Deu um susto aí o Alex Muralha, hein? Fernandinho. Pode puxar. Vem na velocidade. Perseguido pelo Ciebra Alta. Conseguiu a recuperação do Palestino. E agora o Guerreiro foi no meio ali do Valência. E sentiu que entrou forte. Foi lá pedir desculpas, hein? Dividida, mais forte. O Guerreiro foi lá. E pediu desculpas. A pergunta é a seguinte. O Alan Patrick, a nossa produção aqui acabou apurando, 25 milhões de reais. É quanto o Shakhtar Donetsk está pedindo pelo Alan Patrick, hein? O preço, ô João, o preço, se você não tivesse o Diego, poderia até ser estudado. Mas quando você tem o Diego investimento de um porte avantajado, você não pode pensar numa segunda alternativa. E aí vem o Sereceira mais uma vez. Sereceira... Quanto o Shakhtar Donetsk está pedindo. Olha o rebote. Valência. Pode chutar. Chutou e mandou por cima. Fala aí, Mário. E essa segunda alternativa seria o reserva. Reserva por 25 milhões é muita coisa, né, João? Muita grana, né? Até mesmo para o Vitorino, Germão. Muito dinheiro. 25 milhões de reais. Vitorino, né? Isso aí é dinheiro de pinga para o Vitorino. É? Tá bom. Benjamin Bach fecha a rodada e debate os principais assuntos do final de semana. A última palavra neste sábado, excepcionalmente, hein? A partir de nove e meia da noite no Fotosportes. Lembrando que no domingo eleições municipais no Brasil. Então a rodada toda do Brasileirão será no sábado. E a última palavra também no sábado, nove e meia da noite. Lá vai o Rafael Vaz. Ele dividido ali com o Vaz. Ele sentiu, faz cara feia. Deu para ouvir o grito dele. Farias. Arsha Araújo erra. Recupera a bola. Carvajal. Chega bem o Pará. Tocando para o Cirino. Cirino dá um chutão. Rifa a bola. Manda para longe. Tá dizendo ali o Pará. E o Cirino também. Que a bola desiúna o jogador do Palestino. O árbitro não viu o Diego Haro do Peru. E homenagem. É. É uma homenagem para o Juizão. É uma homenagem carinhosa. O torcedor gosta de fazer aquela homenagem. Acho que é um prazer a homenagem ao árbitro. Dar a luz em cima. O nosso companheiro que eu digo. Aí a bola chegando na linha de defesa. Vai rodando o Vidal. Vidal com o Luna. E lá vem o destemido Palestino. Chegando no campo de ataque. Com o Mazurek. Márcio Araújo combate. O Eijan. Ele gira. E sai trabalhando a bola. No toque com o Chiquinho. Chiquinho na frente. Alan Patrick. Foi dominado pelo Farias. Vem o Palestino. O Palestino precisa vencer o jogo. Flamengo joga pelo empate. Valência lançou. Benegas de cabeça. E o panorama do jogo. E o momento do jogo aos 21 minutos. Hein, Mário Sérgio? Não é o que eu esperava. Eu esperava que o Flamengo pressionasse. Fizesse valer a presença do seu torcedor. E principalmente o campo. E o momento que vive. É o momento dos mais auspiciosos. Jogando bem em duas competições. E deveria imprensar o adversário. Que teoricamente é muito mais fraco. Mas na prática. Então é um jogo igual. Muito pelo contrário. As iniciativas de ataque. De arriscar. Estão partindo muito mais por parte do Palestino. Do que do Flamengo. O Flamengo se coloca em uma situação de contra-ataque. Ok. E o Rafael Vaz. Está fazendo careta ali. Mancando um pouquinho. Vamos ficar de olho nele. Número de finalizações no jogo. Aparecendo aí na tela do Fox Ball. O que o Mário Sérgio acabou de falar. O Palestino já finalizou duas vezes. O Flamengo ainda não finalizou. Ali o Luna. Pressionado pelo Alan Patricio. O duelo dos números 19. Chutão do Gonzalez. Bola vai para fora. O Rafael de Andrade está lá. E Pojucã, Pernambuco. Está dizendo que o Zé Ricardo acertou. Em poupar aí a maioria dos titulares. É a nossa pergunta. Jogo da velha sul-americana. Fox Sports. O Zé fez bem em poupar. Boa parte do time titular para esse jogo. Nós vamos atualizando também os resultados da Copa Sul-Americana. Lembrando que a grande Chapecoense eliminou o Independiente de Adem Janeiro. 5 a 4 nos pênaltis. No tempo normal foi 0 a 0. A Chape avança para as quartas de final. Já temos um brasileiro lá. O Júnior Barranquilha eliminou o Montevideo. O Anderes. Já também garantido nos pênaltis. Venceu por 4 a 3. Bolsador do Flamengo solta a voz. No Maracanã Capixaba. Como está sendo chamado o Kleber Andrade. E aí vem o Farias. Belo bote ali do Rafael Vaz. Aí ele protege a voz. Que momento. Toque de calcanhar do Vaz. Soltou o Guerreiro para o Fernandinho. Lá tem o Cirino no meio. Fernandinho vai para o drible. Passou. Cruzou. Olha o Cirino. Chega tirando a defesa. Afastou bem o Vidal. Volta para o Fernandinho. Fernandinho gira. Trabalha no meio. O Weijer. Aparecendo de trás o Juan. Tem o Pará lá na ponta pedindo. O Lampatrique vem para armar o jogo. Centraliza. Guerreiro se movimenta. Cirino também. O Weijer abre o jogo. Toca para o Pará. Lampatrique. É a movimentação do time do Flamengo. Lampatrique vai para a finta. Muita técnica. Toca a bola para o Pará. Agora voltando para o Weijer. O Flamengo vai rodando. Vai girando a bola. Rafael Vaz. Se apresentou. Tentou o passe. Conseguiu. Fernandinho. Puxou para o meio. Levou. Vai para a finta. Tentou ali no meio de três. Houve o desvio e a sobra do goleiro Inácio Gonzalez. Essa entrada pelo meio do Fernandinho é a busca do congestionamento. Ele tem que sair do congestionamento. Uma via alternativa mais correta é que ir pelo lado do campo, né, Oswaldo? É, tem que baixar aquele aplicativo, Fernandinho. Buscar outra rota. É para fugir do congestionamento, meu filho. É a dica do Mário Sérgio. E aí a chegada do Luna. E a falta no Cirino. Diga a Vitorino Xermão. Vocês estão falando do Fernandinho. Fernandinho anda buscando inspiração no Júlio César Urigheller. No grande Urigheller, campeão brasileiro de 1980, que entortava pela ponta esquerda. Andou vendo uns vídeos aí. Rapaz contemporâneo do Mário Sérgio Urigheller, né? Olha, se... É que habilidade a gente... O Vitorino, a gente não aprende, né? Nasce, né? E o Júlio César tinha uma habilidade incrível, além de ter velocidade. A velocidade do Fernandinho bate com a velocidade da do Júlio César. Mas a parte técnica do Júlio César é um negócio, assim, fantástico. Isso aí, Júlio César fez parte do time do Flamengo, campeão brasileiro de 80. Aí, Benegas. Ele seguido pelo Cuejar. Rafael Vaz. Bola vem na direita. Sierra alta. Tira o Palestino. Vai mantendo a bola. Vai tentando chegar no ataque. Precisa aí fazer gol. Perdeu em casa por 1x0. Vem pro tudo ou nada. É um franco atirador. Joga todas as suas fichas. O time chileno. Carol está pedindo aqui pra gente repetir as datas agendadas pra sul-americana. Pois não, Carol? Anote aí. Quartas de final. De 18 a 27 de outubro. Semifinais. De 2 a 23 de novembro. Final. Dias 30 de novembro e 7 de dezembro. E aqui o Alan Patrick no meio. Olha o Guerreiro. Dominou o Paolo. Segurou. Tocou de trás. Alan Patrick segurou a bola. Deu uma penteada e perdeu. Marias. Esse é o Valencia. Bola longa pro Benegas. Não dominou. Chegou o Juan. Ele levou-lhe uma trombada. Veio sem freio o Benegas. E atingiu aí o Juan. Muita categoria o Juan. Ficou um tempo mascado. Ficou fora. Mas ele dá a impressão de que vai voltando ao seu melhor condicionamento. E se estiver bem o Juan. Que zagueira, hein, Marcelo? Excepcional. E a vida dele foi atrapalhada pelas conclusões do Internacional. Eu espero que isso não se repita no Flamengo, né? É, o Juan dos grandes zagueiros aí dos últimos tempos, né? No futebol brasileiro. Titular nas Copas de 2006, 2010. Com a seleção brasileira. Aí o Gonzalez procura a saída com o Luna. Vamos aí com 27 minutos do primeiro tempo. E só no Fox+, você vê as temporadas completas de Vikings, Homeland, The Americans e The Walking Dead. Consulte a sua vereadora. Aí a bola retomada pelo time do palestino. Se erra alta. Veio, chegou atropelando. O Alan Patrick é falta. Amanhã tem bola rolando na Copa Sul-Americana. O Serro Portenho recebe o Independiente Santa Fé, que é o atual campeão da Sul-Americana, hein? E venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Você acompanha só aqui no Fox Sports. Exclusivo esse jogo. 9h30 da noite e amanhã. Esse com a bola é o Carvajal. Movimentação do Benegas. Tirou o Juan. Alan Patrick. Lendeu a bola. Tentou ali um zigue-zague. Valência recupera. Vai pra cima, toca no meio. Farias, Márcio Araújo, Flamengo, dá o bote. Cerca. Daqui a pouquinho tem Marina Ferrari, hein? Aqui na nossa transmissão, no intervalo Fox, com todos os detalhes da Sul-Americana. E aí lá vem o Fernandinho. Fernandinho tocando no meio pro Paulo Guerreiro. Olha o Cirino lá. Lá vem o Pernalonga. Lá vem o Cirino pela direita. Guerreiro viu. Tocou pra ele. Cirino, cruzamento. Chiquinho. De cabeça todo torto, Chiquinho. Eu tive a impressão de que ele tentou pro gol, mas pegou errado na bola. Não sei se eu estou equivocado. Me deu a impressão de que ele tentou o Guerreiro. O Guerreiro, inclusive, chamou a atenção dele pra que ele tentasse dominar a bola no peito e finalizasse. Foi um sinal que eu captei aqui do Guerreiro. Com o seu olhar clínico, Mário Sérgio. Lá embaixo, Vitorino, o Xermão tem todas as informações pra você. Fala, Vitorino. É, o Guerreiro fez esse sinal. Eu fiquei com a impressão que o Chiquinho errou na cabeçada, mas aí arrumou uma boa desculpa. É, isso aí. E lá vem o Cirino. Benegas veio aqui atrás pra ajudar a defesa. Olha ali a posse de bola, ó. 60% do Palestino, 40% para o Flamengo. As estatísticas aqui vão mostrando e ilustrando, né, os comentários do nosso Mário Sérgio. Aí a bola lançada, Pará chega na cobertura. Vem junto dele o Cereceda. Alguém gritou, boa, Pará. Foi o Muralha. E a galera aplaudiu aí o Pará. O número é importante porque confirma aqui o que a gente vê, né, João? Exatamente. O contrário é que o... Tá batendo direitinho o comentário, hein, Mário? E aí a chegada pelo lado esquerdo. Muita gente mandando mensagem. Muito obrigado a todos. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. Olha aí, chegando o Mazurek. Que é falta do Rafael Vaz em cima do Mazurek, hein? E tem cartão amarelo para Rafael Vaz. Matou a jogada, né? Cortou mal pela raiz. E fez a falta no jovem argentino, Franco Mazurek. 23 anos. E já tinha se destacado lá no jogo de ida, né? Chutando muito na entrada da área. Palestino que eliminou o Libertá. Do Paraguai. E também o Real Garcilasso. Do Peru nas fases anteriores. Cinco faltas no Flamengo. Três do Palestino. São oito até o momento. O Flamengo eliminou o Figueirense na fase brasileira da competição. O vencedor do Flamengo seca. Vaia. Vai para a cobrança. Valência. Atenção. Lá vem bola. Valência na trave. Na volta é gol. Gol! 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 Sereceda! É gol do Palestino. Valência bateu bem demais. Trave. E a bola procurou o Sereceda. Que só teve o trabalho de empurrar, balançar a rede e fazer a música do Fox Sports tocar. Resumo da história. O Flamengo não tem mais vantagem. O Palestino fez gol fora de casa. Igualou o saldo. Agregado agora um a um. Olha o time chileno aí, Mário Sérgio. E o pior é que eu tenho que admitir que o time melhor é o Palestino. É o que jogava mais. É o que tentava arriscar mais. Jogando no campo em defesa do Flamengo. Impressando o Flamengo dentro do seu próprio campo. Não respeitando o potencial do Flamengo. E muito menos a pressão da sua torcida. Não respeitando o mando de campo do adversário. Fazendo o seu jogo à vontade. E o Flamengo se retraindo e tentando os contra-ataques. E é uma postura de quem joga fora de casa e não dentro da sua casa. Faltou o Flamengo se impor mais dentro do jogo. Pressionar o adversário. E impedir ao máximo o adversário de fazer o mesmo que fez lá. Jogar dentro do seu campo de defesa. É isso aí. Vai para a bola Alain Patrick. Agregado está um a um, hein? Alain Patrick faz a cobrança. Manda a bola para dentro da área. Chega tirando ali a defesa. O goleiro Inácio Gonzalez. Pois é. Dá aí um molho especial de emoção nesse jogo. O Flamengo conseguiu vencer fora de casa. Mas agora o Palestino dá o troco. E está tudo aberto. Fernandinho cruzamento. Olha a bola. Pintando no meio da área. Guerreiro fechava. Mas o Inácio Gonzalez ficou com ela. E sentiu a coxa, o goleiro, desde o lance anterior, hein? Olha aí o Jorge Cordova. Que na última entrevista, antes do time vir para o Brasil. Ele passou para a imprensa chilena a confiança dele na classificação. Disse, olha, temos chance. Fizemos um bom jogo em Santiago. Perdemos. E se repetirmos o que fizemos lá. Poderemos conseguir a classificação. Palavras do Cordova. Aqui saindo para o jogo Farias. Bola lá do lado esquerdo. Chega, vem. Tira o Cueja. Sobra de bola do Pará. Lançamento para o Marcelo Cirino. A bola é longa. O Cirino é muito rápido. Mas mesmo assim, ele não conseguiu evitar a saída. Amanhã é dia de Europa League. Na tela dos canais Fox Sports. Duas da tarde tem Esparta Praga contra a Inter de Milão do Gabigol. E na sequência, 4 da tarde, é a vez dos italianos da Roma enfrentarem o Astra Sérgio da Romênia. O Guerreiro estava fazendo um gesto para os jogadores de meio campo para que chegassem até ele. Há uma distância muito grande desses homens de meio campo. O Guerreiro. Isola o Guerreiro. O time não sai de trás. E não agride o adversário. A situação para o Palestino é muito cômoda. Ele não é molestado pelo Flamengo estranhamente. Porque o Flamengo deveria estar pressionando principalmente na saída de bola. E eles estão tentando sair jogando. Se o Guerreiro, se o Inácio Gonçalves fosse um Guerreiro que quebrasse a bola constantemente. Mas não, ele tenta sair jogando. Então nessa saída de bola tem que haver uma pressão. É isso aí. Opinião do Mário Sérgio. O Joaquim no Fox Sports. Vai descendo Valência. Valência fez o cruzamento. Olha o Rafael Vaz. E a sobra. Cereceda bateu. Tirou Juan. Cereceda de novo Juan. Foi uma ótima chance clara aí para o time. Chileno e lá vem Marcelo Cirino. O jogo fica mais difícil, mais complicado do que o torcedor do Flamengo poderia imaginar. Que emocionante. Aqui o Fernandinho. Passou o Chiquinho. Fernandinho, Chiquinho. Chiquinho driblou. Opa! Levou o margasteiro ao Chiquinho. E é falta. Falta cometida pelo Sierra Alta. Bonito ali o balé, né? Foi para um lado. O marcador foi. Ele veio para o outro. É a dança aí do futebol. E a torcida. O time levou o gol, mas não para de incentivar. grande público mais uma vez, o estádio Kleber Andrade. trinta e sete minutos, Flamengo zero, o palestino um. Alan Patrick vem para a bola. O Flamengo busca um gol para de novo ficar em vantagem, passar a frente no agregado. Flamengo joga por qualquer resultado de empate. Alan Patrick, cruzamento, bola forte, cabeçada do Guerreiro. O goleiro pegou no susto. A bola veio, tomou um susto, hein, Gonzales? Mas conseguiu defender. Veja de novo o lance. aqui no Fox Sports. Veja aí. Ouvimos a Luz aí, Ricardo, falando, vamos, Chiquinho. Joa. Fala, Vitorino. O detalhe aqui, daqui de baixo, é o seguinte. Os bancos de zero ficam atrás dos gols, assim, perto da bandeira de corna. Então, o técnico fica longe dos jogadores para passar as informações, os detalhes que ele quer para o que o time faça. O Vitorino destacou um detalhe muito importante no jogo, o posicionamento do técnico. Os técnicos sofrem isso quando jogam em São Januário. Então, você fica sem poder passar instruções para os jogadores de meio campo e ataque. Então, você passa através de um primeiro jogador que vai passar a sua informação para um segundo ou para um terceiro. Muitas vezes, no carro do jogo, essa informação não chega até onde você quer. Então, prejudica e muito o trabalho do técnico esse posicionamento do banco atrás dos gols. É isso aí. Zero para o Flamengo, um para o Palestino. Decisão nos pênaltis, hein? Se terminar o jogo com esse placar, hein? A repetição do placar lá de Santiago. Aí, a chegada no campo de ataque. Carvajal dominou, bateu! A bola subiu muito. Reposição aí para o goleiro Alex Muralha. Fox esportizável de segunda a sexta, 15 para uma da tarde aqui no Fox Sports. Olha a cobrança, foi excepcional a cobrança do Valência. Bateu na trave e ficou prontinha para o Senecida. Eu vou ser perfeccionista. Teve curva na bola. Essa bola é a bola mais leve. Dá para... Se o jogador bate bem na bola e tem condição de dar essa curva, o Vasco Fernandinho poderia ter aberto um pouquinho mais. O Muralha deveria ter feito uma barreira mais aberta para impedir que essa bola passasse por fora da barreira. Pois é, e ela veio com muita curva. Detalhes aqui do Mário Sérgio. Participe conosco. Hashtag Sul-Americana Fox Esport. O Zé Ricardo fez certo em poupar os seis titulares da partida de hoje. Responda, vem com a gente. Jogo da velha sul-americana Fox Esport. Tem muita gente interagindo, participando. Aí a bola pelo meio com o Márcio Araújo. Márcio Araújo com o Guerreiro. Guerreiro para o Márcio Araújo. Márcio Araújo aqui do lado esquerdo. Chegando o Chiquinho. Chiquinho para o Alan Patrick. Também ganha apuros aí em Cariacica. Weijar. É, teve. Ih, vai rolar um cartão aí, hein? O Álvaro está dizendo, ó, que está de olho. Não deu cartão para o Torres, não. Deu o presente que ele ia dar. Mas ele apontou para o Torres e falou, eu vi o que você fez. E foi isso aí, ó. Deu uma ajeitadinha com o braço, né? Que estava colado no corpo e depois deu um bico. Mas o Álvaro estava atento. O Diego Raro. Aí o Alan Patrick vem para a cobrança. 41 minutos. Já já tem Marina, Ferrari e o intervalo Fox. Alan Patrick bateu. A bola chega na área. Vai embora. 41 minutos e agiações aí embaixo no banco de reservas. O que você está observando aí, Vitorino? O Jair Ricardo está preocupado. Agora com a sua cabeça, voltou a sentar no banco. Está preocupado o técnico do Flamengo. Vamos ver se ele vai fazer alguma alteração no segundo tempo. O Emerson passou por mim antes do jogo e falou baixinho assim, ó. Vou marcar, hein? Vou fazer. Ele fez isso lá em Santiago, né, Vitorino? Conversou com você no hotel. Quero entrar, quero fazer gol. Ele deve estar pensando. Eu vou falar com o Vitorino que o Vitorino é pé quente. E é uma opção que tem o Zé Ricardo. E olha o Guerreiro aí. Fernandinho na esquerda. Guerreiro rolou. Fernandinho. Chegou. Cruzou mal. Mandou por baixo. Vai jogando o Luna. Aí não tem mais cruzamento, né, Elzão? Mete o pé no bola e... Manda para o gol, Mário? Manda o goleiro se virar, né? É isso aí. E como você disse algumas vezes aqui na nossa transmissão, Mário Sérgio, em outras oportunidades, aquela batida cruzada que aí complica a vida do goleiro, né? Justamente. Você joga com duas possibilidades. Vamos fazer o gol, bater em alguém. É até do próprio time adversário entrar, um gol contra, um alto gol. Ou... É... Dá condição ao Guerreiro, no caso, que era o jogador que estava na área, para fazer o gol também. É isso aí, Valência. Ela recorda para o Gonzalez. Importante lembrar para você, se terminar a Palestina 1x0, decisão nos penaltis. E aqui o Barcelona hoje reclamou de falta, o árbitro não deu. Lá vem o Palestino, bola pelo meio. Mazurek, driblou, levou, foi no fundo, cruzou. Pará com o perfeito. Fase do Pará. Que momento! Que personalidade ali do Pará, recuando para o Moralha. Aí a bola na frente com o Guerreiro. O Guerreiro entra na disputa. Fernandinho vai para o gol. A bola foi enfiada. Fernandinho encara o marcador. Leva para o fundo do campo. Dentro da área tem o Guerreiro, tem o Alan Patrick, Fernandinho. Cadê o Chiquinho? Cadê o Chiquinho? Cadê o Chiquinho? Não apareceu. Fernandinho se virou. Levou para o fundo, cruzou. A bola foi tirada pelo Vidal. Mário Sérgio perguntou, cadê o Chiquinho? Não foi, hein? E aí a bola vem para o Rafael Weiss. Aqui na defesa, o Franklin Hepta está dizendo, o Zé Ricardo fez certo. Ele está lá em Novo Horizonte, Rondônia. Acompanhando a nossa pergunta na hashtag Sul-Americana Fox Sports, o Zé Ricardo fez certo. Encarou a marcação. E a maioria dos titulares. Aqui vai rodando o Coelho, já era. Marcelo hoje pede para alguém aparecer. Chiquinho, Chiquinho toca na esquerda. Fernandinho recebeu, passou, foi para dentro, levou o calço. E é falta. Falta no Fernandinho. Lado, sem bola longa. Falta do Torres, que agora recebe o cartão amarelo. Olha aí. Foi lá embaixo, pegou no pé de apoio. Domingo é dia de Barcelona, com Neymar e Soares encarando o Celta de Vigo de Olho na liderança do campeonato espanhol. Ao vivo e exclusivo, três e meia da tarde, em o Barça, aqui no Fox Sports. Ali o goleiro Gonzales, preocupado. Um minuto. Um minuto teremos além do tempo. Já, já vem aí o intervalo Fox com Marina Ferrari. Vai para a bola o Chiquinho. Guerreiro está dentro da área. Rafael Weiss, Marcelo Cirino. Alan Patrick passou, Chiquinho bateu. Cruzamento, a bola tirada. Voltou, Alan Patrick. Escorou, tocou mais atrás. Márcio Araújo. Márcio Araújo na direita. A bola para o Pará. Pará mandou. Mandou mal. E aí está jogando o time do Palestino, que lança nas costas do Pará. A bola para o Valência. Pará corre, tenta ocupar o espaço. Valência limpou a jogada. Conduziu. Evoluiu. Chuta. E longe é gol. Gol! 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 Valência! Vibra a torcida do Palestino no Brasil. E o Muralha foi nela e não achou nada. Valência! 2 a 0, Palestino. Agora a vantagem é do time chileno. Dois gols fora de casa. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Muito mal, Moura. Péssimo, 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 péssimo. Muito mal na jogada. Ele que foi destaque no primeiro jogo, agora falhou. O que é normal na vida de qualquer profissional. Mas falhou no momento crucial do jogo, né? Termina o primeiro tempo e no segundo tempo a gente continua a história. É, e vem aí uma história forte para ser contada. No segundo tempo, os jogadores vão deixando o gramado palestino 2 a 0. Vitorino Xermon se movimenta lá embaixo no gramado. Final do primeiro tempo. O pessoal deve ter passado. Andando para a segunda etapa, o Flamengo vem de uma invencibilidade de oito partidas. São sete vitórias e um empate. E o Flamengo só perdeu uma vez em Cariacica quando jogou aí em 1995. O retrospecto é muito favorável, mas agora está perdendo por 2 a 0. Diga, Vitorino. Flamengo sem alterações. Muito bem, não mexeu o Zé Ricardo. Você mexeria, Mário Sérgio? Mexeria em alguma peça? O Celino jogou muito mal. O melhor, simplesmente não jogou. E cumpriu uma função tática perfeita no quesito marcação. Mas para atacar não criou nada. E não foi visto em campo no primeiro tempo. Vamos lá! Um segundo tempo que promete muito. Começa agora na tela do Fox Sports. Então divirta-se. Vamos para a segunda etapa de até aqui. Palestino 2, Flamengo 0. O agregado está 2 a 1 para o Palestino que também não mexeu. Olha como Valência. O Flamengo volta ali pegando, marcando forte. A torcida começa incendiando, cantando alto. Passando confiança aí para o time que tem uma missão complicada nesse momento. Bola com o Cereceda. Cereceda na defesa, deu o chutão para frente o Vidal. Subiu o Rafael Vaz. A bola cai no meio com o Farias. Acaba cometendo a falta. Aí vem o Alan Patrick. Se posiciona, a bola chega na direita. É para o Pará. Valência acompanha. Pará segura, toca a bola mais atrás. Alan Patrick. Ali o Márcio Araújo se adianta. Alan Patrick toca do lado esquerdo com o Rafael Vaz. Acionando aí o Chiquinho. Chiquinho com o Márcio Araújo. O Eijar. O Eijar para o Pará. Pará soltando de novo para o colombiano. Aí o Eijar, Pará, passou. A bola vai para ele, porém, muito forte. Lembrando que nesta Copa Sul-Americana e neste mesmo estádio, o Flamengo foi obrigado a conseguir uma grande virada, que foi contra o Figueirense. Tinha perdido o primeiro jogo em Florianópolis por 4 a 2. Logo no início do jogo levou um gol do Rafael Silva e depois venceu por 3 a 1. Hoje o Flamengo não precisa virar. Se o Flamengo empatar o jogo, ele se classifica. O problema é que o Palestino já está vencendo por 2 a 0. Aí vai rodando a bola o Diego Torres. Em bola o time do Palestino. E já aprontou na temporada passada na Libertadores. Eliminou na primeira fase da Libertadores o Nacional do Uruguai. O Palestino já aprontou também na Libertadores. E ali a trombada chegou o Juan. Sentiu o jogador do Palestino. Valência mete a bola na área. Juan. Apo deu a vantagem. O jogador do Palestino está caído. E o Juan joga a bola para fora para que seja atendido o jogador do Palestino. Continua em cima. O Palestino continua no campo de ataque. Ou seja, no campo de defesa do Flamengo. Fazendo seu jogo no campo de defesa do adversário. Ele volta quando é obrigado. Quando o Flamengo sai numa situação de contra-ataque. Ele se recompõe com muita rapidez. Aí cria uma barreira à frente da sua área. Impedindo o Flamengo de se aproximar com o seu jogador de habilidade. Que é o Patrick do Guerreiro. E aí ficam os volantes com liberdade para jogar. Mas são volantes limitados tecnicamente. A gente conhece. Pois é. E são esses aí. O Cleijer e o Araújo. Essa é a escalação do Flamengo que está em campo nesse momento. Ali na esquerda, Chiquinho. Chiquinho voltando para o Rafael Vaz. Mais à frente. Vai avançando o Cleijer. Toca a bola para o Chiquinho. O Flamengo vem pelo lado esquerdo. De novo o Cleijer. Aí ele recua. Deixa para o Márcio Araújo. Rodopia. Olha. Pensa. Toca a bola. Trabalha com o Alan Patrick. Alan Patrick espera a chegada do Juan. Juan se manda para o campo de ataque. Se fecha o time do Palestino. O Flamengo luta contra o tempo. E lá vai o Marcelo Cirino. Entrou na área. Fez o cruzamento. A bola bateu ali no zagueiro. Tirou o Vidal. E o Palestino afasta. Rafael Vaz está aqui na cobertura. Bola na direita para o Pará. Pará deixando. Com o Alan Patrick. Alan Patrick para o Cleijer. De novo o Alan Patrick. Evoluiu. Chegou na entrada da área. Caiu. Queria falta. O árbitro não deu. E a chance era o Palestino puxar aí o contra-ataque. Palestino muito à vontade no jogo. Já fez 2 a 0. O Flamengo precisa empatar. E se fizer mais gols aí. O Palestino vai ficar cada vez mais perto da classificação. Estamos com 4 minutos do segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita emoção pintando aí na tela do Fox Sports na Sul-Americana. Aí a escalação do Palestino nesse momento. E teve falta. Alta do Cereceda no Marcelo Cirino. Cereceda já jogou aqui no Figueirense. E aí o lance em que foi marcada a falta. Lembrando que hoje a Chapecoense já eliminou o Independiente da Argentina. 0 a 0 no tempo normal. 5 a 4 nos pênaltis. A Chape já está garantida nas quartas de final. Aí o parou ali o goleiro Gonzales. Não fizeram o que ele pediu. E lá vem o Flamengo. Bola com o Alan Patrick. Cruzamento. Veio para a área. Saiu o Gonzales. Tirou de soco. 2 a 0. É no rebote. E o árbitro interrompe. Porque o Gonzales caiu na área. E o árbitro interrompeu. E a situação dele preocupa ali. João. João Vitorino. Ele se chocou com o próprio jogador do Palestino. Estão os dois no chão. Ele caiu esquisito demais. Veja só. Batiu com as costas no chão. Como o Vitorino descreveu. Ele se chocou com o próprio companheiro. Só que nesse choque ele perdeu o equilíbrio. E caiu todo desajeitado. Pois é. E aí o Jorge Bordova. E o goleiro reserva que é o Matias Herreira. Já está ali no trabalho de aquecimento. Com a camisa de número 25. O José Ricardo pensativo. Obviamente preocupado. O Flamengo vem bem no campeonato brasileiro. É o vice-líder. Está um ponto atrás do Palmeiras. Mas é claro que uma derrota como essa que pode gerar uma eliminação. Deixa uma situação aí desagradável. Mas a torcida acredita. A torcida empurra o time do Flamengo. Ainda tem muita coisa para acontecer no jogo. É claro que uma eliminação de uma competição como essa diante de um time que não era apontado como um time tão forte assim na Mário Sérgio. Pode gerar um mal-estar. Gera um mal-estar. É uma competição importante que leva a um caminho mais curto para se chegar a libertadores que é o grande filão. E infelizmente o Flamengo está em uma situação adversa. Por mais que não seja em definitiva. Tem seis minutos de jogo. O Flamengo tem time. Tem banco. Tem opções do banco para mudar esse jogo. Mudar até o esquema prático. Enfim. Depende do Zé. Está na mão do Zé. É isso aí. E lá vem o Fernandinho. Fernandinho avançou. Chegou pelo lado do campo. Dividiu com o Sierra Alta. Fernandinho faz o cruzamento. Aula afastada pelo Luna. Coeja de cabeça. Foi no alto. Desceu. Coeja de novo. Mandou para o Guerreiro. Disputa pelo alto. Consegue tirar o Carvajal. Tem o Chiquinho. Bola sobra para o time do Palestino. Coeja quase conseguiu dar o bote. Mas aí o Palestino sai para o jogo. Vem com o Valencia. Valencia faz a finta. Mala cruzada na área. Rafael vai. Chega. Tira. Torcida pede mancoejo. É, torcida. Está cantando. Está pedindo. O Argentino mancoejo. Pode abrir mão de um volante. Botar mancoejo, né? Pois é. É o que a torcida pede. O Mário acha que pode ser uma boa. Aqui vem o Pará. Pará esticou para o Cirino. Na velocidade. Usa o corpo. Vai na frente. O Bandeira sinaliza. E é falta. É falta que favorece ao time brasileiro. Cartão amarelo para o Cerecida. Mais uma vez. O Cirino veio. Foi realmente empurrado. Pelo lateral chileno. Ele colocou o corpo na frente. E com o braço. O Cerecida deslocou. Está ali tentando argumentar. Mas não tem jeito. Já levou o cartão amarelo. É o segundo dele na Sul-Americana. E aí a torcida fazendo a sua parte. Passando confiança para o time. Não mostrando abatimento. Com o resultado de 2 a 0 no primeiro tempo. A favor aí da Zebra Palestina. O time chileno está aprontando no Brasil. Alan Patrick. Flamengo corre contra o tempo. Alan Patrick bateu. Mandou na área. Rafael Vai subiu. Lá vai o Inácio Gonzalez. Guerreiro. E houve falta no goleiro. Ele foi impedido ali de chegar na bola. Foi deslocado. Olha aí. O Cirino tomou a frente dele. O Cirino deu o miguezinho. Botou o corpo. Jogou o corpo em cima dele na malandragem. Exatamente. E impediu o goleiro de sair. E interceptar a jogada. A galera pediu. E o Zé atendeu, Vitorino. Atendeu o Mancoejo. Vamos ver aqui quem sai. Já digo, João. Muito bem. Mancoejo vem aí. O torcida pediu. O Zé Ricardo rapidinho. Coloca o argentino. Aqui vai chegando o Fernandinho. Fernandinho recebeu do Chiquinho. Fernandinho levou. Tocou para o Chiquinho. Na linha de fundo. Olha o cruzamento. E o Márcio Gonzalez por baixo. Catou firme. Não teve o rebote. Foi já. Vai sair o Cueijar. Vai entrar o Mancoejo. Mário Sérgio. É a substituição que se impunha. E também houve uma melhora do Flamengo. O Flamengo já lança o Chiquinho para ajudar o Fernandinho. Porque o time do Palestino já estava concentrando a marcação de três jogadores em cima do Fernandinho. Com a ajuda do Chiquinho, a jogada mais forte do Flamengo é essa. E ela pode se tornar mais efetiva agora. Porque vai ter um passador melhor. O passe é extremamente comprometido. Em função dos dois volantes, serem jogadores limitados tecnicamente. E aí a reação da galera que pediu. Mancoejo. Sai o Cueijar. É o Mancoejo que fez o gol da virada contra o Cruzeiro, né? No último domingo, na parte final do jogo. Você continua participando com a gente. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. Muita descontração com convidados para lá de especiais do Mundo da Bola. Desimpedidos. Toda sexta, dez da noite, no Fox Sports. Aqui vai chegando o Juan. Juan tocando no meio com o Marcio Araújo. Marcio Araújo para o Rafael Vaz. Dois a zero para o Palestino. Bola tocada na esquerda. Fernandinho encarou, driblou, passou bem, chutou para o gol. A base do desespero. Aí veio o Marcio Araújo. Ganha a jogada. Pará. Melhor para o time do Palestino. Juan. Juan começa tudo de novo com o Moralho, hein? O horário é que falhou no gol do Valencia. O Lick vem em um grande momento. Foi convocado para a seleção brasileira, mas acabou falhando aí no segundo gol do time chileno. Banco Ejo. Banco Ejo na frente. Toca a bola para o Fernandinho. Fernandinho abriu para o Guerreiro. Entrou na área. Vai fazer. Chutou em cima do zagueiro. Deu tempo do zagueirão chegar. Que giro do Guerreiro. Deixou no vácuo o Benegas. Olha aí, ó. Como não achou nada o Luna. E o zagueirão Vidal chegou na hora certa. A torcida inflama. Flamengo vem para cima. Manco Ejo. Na primeira trave. Alan Patrick mandou de primeira. E a bola foi para longe. Olha, essa deveria ter sido a atitude do Flamengo no primeiro tempo, né? Tinha que começar pressionando o adversário. Como está pressionando no segundo tempo. Não está dando espaço mais para o Palestino fazer o seu jogo dentro do campo de defesa do Flamengo. Está empurrando, espremendo o adversário. Esse é o comportamento de quem joga em casa e é melhor. A última palavra neste sábado. Excepcionalmente nove e meia da noite. No Fox Sports comando do Benjamin Bach. A rodada toda será no sábado do Brasileirão. Então, sábado, neste fim de semana, teremos a última palavra. Aí a bola trabalhada na frente. Chegou o Diego Torres. Ganha bem o lance. O Mazurek. O Palestino faz tempo que não chega lá no ataque. É uma situação muito confortável no jogo palestino. 2 a 0. O placar agregado está 2 a 1 para o Palestino. O Flamengo venceu lá por 1 a 0. O Flamengo precisa aí de 2 gols. O resultado de empate classifica o time do Flamengo. Bola chegando no campo de ataque. Mais atrás, Luna. Sai jogando, vai para cima. Ali do Mancoejo. Bola longa. Aqui pela esquerda, Benegas. Valência. Na frente dele, o Alan Patrick. Mancoejo chega. Galera vai. Alistino fica trocando passes. 13 minutos. Shake. Vem aí, Emerson Shake. Ele fez o gol da vitória semana passada. Cirino sai. Vai sair o Cirino. Mexe aí no time mais uma vez. Gisele Ricardo. Esce corretamente. As duas substituições que se impunham. O Emerson entra. E esperemos que ele entre tão bem como entrou no jogo contra o Palestino lá. E aí chegando o Fernandinho. O Fernandinho assona o Mancoejo. O Mancoejo olhou para a área. Cruzamento por baixo. O Procerino dividiu com ele o Vidal. Deu tempo de chegar e fazer a defesa o Inácio Gonzalez. Olha, resultados aqui da Copa Sul-Americana. O Santa Cruz está devolvendo os 2 a 0 para o Independiente Medellín. O jogo está indo para os pênaltis. Lá no Recife, Belgrano e Curitiba. 1 a 1. E o Belgrano venceu no Paraná por 2 a 1. Está ainda se classificando. Daqui chegando o Cirino. Tocou para o Guerreiro. Ficou mais para o goleiro. Mergulhou e pegou a bola o Inácio Gonzalez. Amanhã é dia de Europa League nos canais Fox Sports. Duas da tarde tem Sparta Praga contra a Inter de Milão. E na sequência, quatro da tarde, tem os italianos da Roma. Enfrentando o Astra da Romênia. Gonzalez manda para frente. Bola passa pelo Chiquinho. Aí do lado esquerdo vai rodando a bola. Marcelo chega de 20 e manda para fora. É, o Flamengo ajustou a marcação. Coisa que deveria ter acontecido no primeiro tempo. Se isso tivesse acontecido, o jogo não seria esse. O primeiro tempo foi um jogo totalmente atípico. O Flamengo jogou muito aquém do que poderia ter jogado. No quesito marcação, deixou a desejar. Deu espaço para o adversário jogar como se estivesse jogando em casa. E isso aí você não pode deixar de forma alguma acontecer. Muito bem. Ele fez um gesto ali tipo 4-4-2. Fazendo uma leitura labial. E usando também as mãos ali para exemplificar o Sheik. Pode ser o jogo que confirme a volta por cima de Emerson Sheik no Flamengo, hein? Será? O tempo vai dizer. Olha o Rafael Vaz. Perdeu a bola para o Benegas. Benegas partiu. Márcio Araújo. Juan tirando. Banco Ejo. Acabou sendo a bola. Vamos lá. 4-4-2. Agora vamos ver. Vamos ver. 4-4-2 abre muitas perspectivas. Você pode jogar com quadrado. Você pode jogar dois vezes de quatro. E os dois atacantes podem ser o Fernandinho e o Guerreiro. Ou pode ser o Emerson e o Guerreiro. Mas pelo posicionamento lá, é o Emerson do lado do Guerreiro. É isso aí. Lá vem o Fernandinho para cima do Sierra Alta. E consegue o corte. É esse canteio. O Flamengo vai para cima. O torcedor de pé. Ligado. O time do Palestino está fazendo história. Ano passado na Libertadores já eliminou o Nacional do Uruguai. Agora pode eliminar o Flamengo da Sul-Americana. Mas o jogo não acabou. Chegando o Manco Ejo. Olha aí o escanteio. Bola chegando na área. Dominou o Sheik. Bateu. Soltou o goleiro. Primeiro lance do Sheik. Ele já pronta. E aí a galera fica doiva, né? Aí o Pará. Toma a distância. Bate o lateral. Anda para a área. Alan Patrick. Rafael Vaz. Passa Araújo. Segurou. Tocou para o Alan Patrick. Movimentação. Erra. O passe. Ali na bola cruzada. Chiquinho ganha o lance. Tem o Fernandinho. Chiquinho olhou para a área. Bateu direto. Soltou o goleiro. Marias. Aí a bola sai. O Flamengo vem a toda. A pressa é muito grande. Olha o Chiquinho. Pegou com a canhota. Ou a defesa do Gonzalez, hein? E o Flamengo chegando. Alan Patrick. Bela bola para o Pará. Caiu na área. Pênalti. Pênalti no Pará. É pênalti para o Flamengo. Vim para a nação rubro-negra. Pênalti em Cariacica. Num primeiro momento, né, Mário Sérgio? Para ser mais justo como árbitro. Deu a impressão de pênalti. Será que foi? E aí, Mário? Foi pênalti. 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 Não precisa nem repetir. Ele entra e pega o pé do Pará. Pé de apoio do Pará. Pênalti bem marcado. Pois é. Vamos lá. Mais uma vez, hein? Pênalti, né, Mário? Tranquilo, né? Sem dúvida alguma. Pois é. Valência. Cometeu o pênalti. E aí, a torcida ganha uma super dose de esperança. Amarelo. Amarelo para o Valência. E que responsabilidade agora de quem vai bater o pênalti, né? Com certeza, um jogador experiente que está preparado para assumir essa responsabilidade nesse momento. É um pênalti que se o Flamengo marcar, pode colocar o time brasileiro no jogo. Ali o papai está dizendo para a filhinha. Ainda dá, minha filha. Vamos lá, hein? E vem na hora boa. O Flamengo aguentou o segundo tempo jogando bem. Jogando que não jogou no primeiro. E quem vai bater é o Alain Patrick. Alain Patrick assume a responsabilidade da cobrança. Inácio Gonzalez daquele sorrisinho. Provoca. Tenta desestabilizar o batedor brasileiro. Alain Patrick vai para a cobrança. Atenção. O árbitro vê ali se os jogadores estão todos fora da área. Momento aí de grande tensão e de responsabilidade. Alain Patrick. O árbitro autorizou. Ele correu, parou, bateu. Taca, Buzzi. Pegou no Flamengo. Gol! Alain Patrick bateu no alto, tirando do goleiro que acertou o canto para fazer a festa da maior torcida do Brasil. E manter viva a esperança da classificação para a nação rubro-negra. Alain Patrick. 2x1 palestino. Resultado que ainda classifica o time chileno. Mas se o Flamengo fizer um gol aí e empatar, aí o Flamengo passa a ficar classificado. Mário Sérgio, que jogo! Aí a possibilidade é grande porque o Flamengo, com as substituições que o Zé Ricardo fez, não vou dar... Eu não vou dar... E aí chegando o Carvajal. Juan deu bote. Ela sobrou aqui para o Alain Patrick. Ele saiu com ela. Fala aí, Mário. Não vou dar muita moral para o Zé porque, na minha opinião, ele entrou com o time errado. O time previsível, com duas pontas abertas, dois volantes que não sabem armar, não tem um passe bom. Ficou tudo nas costas do Alain Patrick. Então ficou muito limitado, muito previsível. Fácil de ser marcado. Segundo tempo, não. Ele criou a imprevisibilidade no time do Flamengo com a entrada de um jogador no lugar de um volante com mais qualidade técnica. Colocou o Sheik, que é um jogador inquieto, que se mexe muito, dando opção de passe aos jogadores de meio campo. Liberou o Chiquinho para encostar no Flamengo, coisa que eu pedia no primeiro tempo. E o Flamengo começou em outro ritmo. É isso aí. Vem o Carvajal. Teve mexido aí no Palestino. O Vitorino informa. Aí o Rosendi. Solta o jogo lá na direita. Sierra Alta. Valência. E aí é lateral a favor do Palestino. Que mexeu, né, Vitorino? Rosendi, número 7, entrou no lugar do Diego Torres, camisa número 6. Um jogador experiente de 30 anos, está no Palestino desde 2011. Foi revelado pela Universidade Católica. Olha o Rafael Vaz, João. Bola tirada ali na pequena área, chutão para fora. É, pode preparar aí o seu calmante, porque vem muita emoção, hein? 2x1 para o Palestino, resultado que ainda serve para a equipe chilena. Flamengo qualquer empate classifica o time do Flamengo. Placar agregado está lá na sua tela, ó. 2x2. Torcedor joga cada vez mais junto aí com o time brasileiro. Olha o Guerreiro. Emerson Sheik. Dupla campeã do mundo com o Corinthians, hein? E já teve grandes momentos e grandes conquistas. Mancoejo chega para pressionar. Aí o Luna. Consegue trocar passes ali o time. Do Palestino, grande finta do Cereceda no Sheik. Flamengo entra, morde, briga. Mancoejo roubou a bola. Lá vem o Guerreiro. Guerreiro contornou. Girou bem. Era para o Sheik. Passa e ficou curto. O Flamengo Farias. Todas as emoções da Copa Sul-Americana. Inversão do Valencia. Rola longa para o Benegas. Apenas observou o Muralha. Reposição para o time do Flamengo. Próximo domingo tem o Barcelona diante do Celta de Vigo. De olho na liderança do campeonato espanhol. Três e meia da tarde. O Barça na tela do Fox Sports. Olha o Chiquinho, hein? Acabou perdendo a bola. Recuperou lá pelo lado do campo o Mazurek. O Michiniano tenta manter a calma, se controlar, né? Porque o Flamengo vem numa avalanche, uma pressão. Clima da torcida. E o Palestino tenta se controlar. O jogador agora ficou irritado porque não apareceu ninguém para cortar a bola. Sobra do lado esquerdo o Carvajal. Um intrépido e destemido time do Palestino. Um franco atirador que está aprontando das boas no Brasil por enquanto. Alan Patrick, bela bola. Guerreiro dominou. Abriu um bolão para o Sheik. Atenção, o Flamengo vem. Sheik buscou o passe. Ela para o Mancoejo teve desvio. É escanteio para o Flamengo. A pressão é grande. Quase 25 minutos. Aí o Gonzaga está gritando ali. Vamos, vamos. Zé Ricardo de pé. Mancoejo na batida. Emerson dentro da área. O torcedor está agoniado. A torcedora também. Mancoejo na bola. Ele bate com efeito. Guerreiro subiu. E aí tome chutão. Para rifar a bola para se livrar dela o time do Palestino. Aí o Moralha. Faz um gesto. Pede aproximação. Vem o lançamento. Sheik desviou de cabeça. E tome chutão na bola. Afastou o Vidal. Para. Cortou de cabeça. Carvajal chegando. Aí Mancoejo vem para fazer ali uma pressão. Cereceda. Ele segura. Toca. O tempo vai passando. 25 minutos. E aí vai chegando o Mazurek. Bom jogador esse argentino. Ele faz a inversão lá do lado direito. Valência. Ele vai levando. Chega para bater. Apareceu o Alan Patrick. Rafael Vaz. Chiquinho se livra da bola. Manda ela para frente. Mancoejo vem na marcação. Bola lançada para fora. Mário Sérgio. 26 minutos. Mário. E o Córdoba. O técnico do Palestino. Tirou o Valência aqui do lado esquerdo. Estava aqui. Posicionado no momento em que o Pará penetrou. E ele fez o pênalti. E passou. O Valência em uma situação mais ofensiva. Lá do lado direito. E olha o Fernandinho. Entrou driblando. Tocou para o Guerreiro. Que não conseguiu chegar na bola. Ótima arrancada do Fernandinho. Conclua aí Mário. Diga aí Mário. Complete já o João. O Valência passou para o lado direito. E ficou em uma função mais ofensiva. Já que em uma função defensiva. Aqui marcando o Pará. E comprometeu. Fazendo um pênalti sem necessidade. Aí a reposição do goleiro Gonzales. 26 minutos. 2 palestino. 1 para a equipe do Flamengo. O lacar agregado está 2 a 2. Por ter feito 2 gols fora. E o Flamengo 1. Neste momento o palestino está classificado. Um gol do Flamengo muda tudo. Se o Flamengo empatar, ele se classifica. Vamos contar a história desse jogo para você nos mínimos detalhes. 27 minutos. Chiquinho subiu. A bola cai na direita. É para o Valência. Entra o passe. Bate no Rafael Vaz. Sierra alta. Valência. Ele domina. Rafael Vaz. Foi driblado. Valência cruzou. Veio na área. Afastou o Pará. A segunda bola é do time chileno. Pará roubou. Pará roubou. Tocou para o Guerreiro. Tem o Sheik. Tem o Pará. É só escolher. O Sheik tocou. Do outro lado. Guerreiro tocou para o Fernandinho. Bateu. Fez o cruzamento. Caiu no Pará. Ele cruza bem. Domina. Faz o passe. A bola foi tirada ali pelo zagueiro. Pelo Vidal. Alan Patrick. De novo o Mancoejo. O Mancoejo para o Márcio Araújo. Márcio Araújo deixando. Com o Chiquinho. Márcio Araújo. Alan Patrick. Aí Juan. Esse é o Rafael Vaz. Ele se adianta. Faz o passe. No meio. O Sheik. Recebeu. Bateu para o gol. A bola toca na defesa. E o goleiro consegue chegar e evitar a saída pela linha de fundo. Ainda fez uma gracinha ali com a bola. O Inácio Gonzalez. Mas ficou com ela. O Sheik arriscou. O Sheik finalizou. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. E aí. Você acredita na classificação do Flamengo? Participe conosco. Vai dar ou não? Participe. Sul-Americana Fox Sports. Luna. Ela chegando para o Alan Patrick. Alan Patrick na frente para o Guerreiro. Mandou pelo alto. O Gautoro. Estou na bola ali. O Guerreiro. Vizeu. Vem aí o Felipe Vizeu. Mais uma mexidinha. O momento é esse. Guerreiro. Mas saiu o Guerreiro. Eu não tiraria o Guerreiro. Mas o Mário Sérgio concorda com a entrada do Vizeu. Mas não com a saída do Guerreiro. Aí vem o lançamento. Bola para a área. Benegas de cabeça. Ajeitou. Mas estava em posição de impedimento. Então você não tiraria o Guerreiro, Mário? Isso aí o Vizeu e o Guerreiro. Dois centravantes lá enfiados no meio dos adeiros. E passava até para um 4-2-4. Com dois pontas abertas. E o Emerson do lado e o Fernandinho do outro. E abastecimento por parte do Márcio Araújo e do Mantejo. Eu acho que seria o ideal. Você teria presença na área. Ele é jogada de fundo. Com os laterais encostando nos pontas. E, enfim, isso aí é muito mais contundente aí no time do Flamengo. E aí a bola tocada para o Juan Felipe Vizeu entrando, portanto, a vaga do Guerreiro. A torcida gritando o nome do Guerreiro. O Guerreiro vai mostrando que está com prestígio com a torcida. Fernandinho agora deixou a bola sair. Sierra alta. Abateu o lateral. Não tem pressa. Esse resultado aí está classificando o time do Palestino. E o tempo vai passando 30 minutos. Muita adrenalina. Muita tensão. Um gol preciso. O Flamengo para se classificar. Emerson, será que a sua estrela vai brilhar de novo hoje, Sheik? E brilhou tanto aí ao longo da sua carreira? Em momentos decisivos? João. Pois não. A hora que o Guerreiro saiu, ele tirou a faixa de capitão e entregou para o primeiro que ele viu na frente, que foi o Sheik. Sheik falou, não. Toma, Mankwee. Você que fala isso aí. Muito bem. São observações interessantes feitas pelo Vitorino Sherman. Alan Patrick. Está na marcação ali do Sereceda. Sereceda vai rodando com a bola. O time do Flamengo vai correndo atrás, tentando recuperar a posse. Emerson, Sheik corre. Vai lá para tentar incomodar o Gonzalez, que deu um chutão. Caiu no Fernandinho. Dominou já driblando. Puxando, levando para o meio. Abrindo na esquerda. Vem o Mankweejo. Passe feito para o Viseu. Levou pela esquerda. Entrou na área o Viseu. Na dividida, no pé duro. Levou a melhor o Farias. Aí o Palestino sai para o jogo. Pará tenta dar o bote. Foi driblado. Carvajal conduziu. Tocou para o Beningas. Ele sai da área. Vem de forma cadenciada aí o time do Palestino, mas chega no ataque. Abertura para a Rosende. Rosende inverte para o Farias. Trabalhando o Chiquinho. Olha o cruzamento. Rafael Vaz tira de cabeça. Fernandinho resvala. Sheik tenta chegar. Foi dominado ali pelo Luna. O Palestino já se apresenta no campo de ataque. Cruzamento. Juan. Bom corte aí do Juan. Segunda bola do Palestino mais uma vez. Vai irritando o torcedor. Ara. Conseguiu desviar a lateral para o Palestino. 32 minutos no segundo tempo, hein? Que loucura esse jogo em Cariacica. E você em todo o Brasil ligado no Fox Sports. Flamengo 1, Palestino 2. Aí a chegada no ataque. Veio Juan. Entrou na área Carvajal. Márcio Araújo gira. E aí faz uma tentativa de passe. Veio o Sheik entrou. Obregou de carrinho. E a bola para o Palestino. Eu acho que de positivo, João. O Flamengo tem chance de empatar o jogo. O Flamengo classificava. Mas mesmo que isso não aconteça, a recuperação do Emerson pode ser fundamental para a conquista do título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Entrou muito bem ele. Está voando o Emerson. É verdade. Está em grande forma novamente. É uma peça importante que ganha aí o time do Flamengo no final da temporada. Aí chegando pelo meio com perigo. O Mazurek fez a abertura para o Benegas. Entrou na área. Bateu. Olha o Muralha. Pegando firme em dois tempos. Eis a defesa. Boa entrada aqui do Leandro Benegas. Nas costas o Pará bateu cruzado. E o Flamengo avança. Márcio Araújo. Tocou para o Viseu. Tem o Sheik pelo meio. Felipe Viseu pediu. Ele tenta dominar a bola. Ele tentou mandar por baixo. De novo o Viseu. Chega. Luta. Briga pela bola. Vai para cima. Em um vedal. A bola em jogo. Lançamento. Sobra para o Pará. O Flamengo sai adianta. O Flamengo entra na base do desespero. O tempo vai passando. 34 minutos. Pará. Cruzamento pelo meio. Sheik. Olha o rebote. Márcio Araújo pegou torto. Pegou mal na bola. Manco eijo. Olha a sobra. Afasta. Tira dali o Vidal Limpo. Salão de festas. E a bola sobra para o Muralha. É pressão total. Torcedor do Flamengo agoniado em todo o Brasil. O Flamengo neste momento está fora da Copa Sul-Americana. Mas vai trabalhando para empatar e para buscar a classificação. Se empatar o Flamengo, ele se classifica. Manda um passe ruim para o Chiquinho que voltou, consertou e já abriu. Tocou para o Fernandinho. Hoje em dia, tanto na defesa quanto... Fernandinho pede a aproximação. Olha o Sheik. Veio pelo meio. Eis a finta. Ele volta. Ele gira. Ele abre o jogo. Alan Patrick deixou passar. Sobrou para o Pará. Vai para cima. Limpa o lance. Voltou. Alan Patrick. Driblou. Sobrou. Pará. Dentro da área. Alan Patrick. Pará no fundo. Toque foi muito forte na tentativa de Tabela. E o Pará se desespera. Mário Sérgio, foi a opção correta ali do Alan Patrick? O que você acha da escolha do Alan? O que você faria, Mário? Ele tinha duas opções. O a Tabela. Eu fingi que Tabela... Vai bater para o gol? A Isto é o gol! O seu negócio é essa, na minha opinião. Aí, Mário Sérgio, craque de bola. Craque nos comentários. Falando aqui no Fox Sports. Olha aí. Posse de bola 56% do Flamengo. 44% do Palestino. No primeiro tempo, o Palestino teve mais posse de bola. 60-40. Aqui a bola com o Juan. Juan para o Márcio Araújo. O Márcio Araújo faz o recuo para o Muralha. Muralha bate na bola. Se livra dela. Tira o problema dali. Manda para frente. Fernandinho usou o corpo. Conseguiu dominar. Cai dentro do Sierra Alta. Fernandinho passa. Leva no fundo. Olha o cruzamento. A bola bateu. Digiou no zagueiro. Focou no Rosende. E é escanteio para o Flamengo. É pressão total. O Flamengo por uma bola. Por um gol. Para permanecer na Copa Sul-Americana. Diante do Valente. Do incrível Palestino. Chiquinho. Levou no fundo. Caiu. É falta para o Palestino. O Chiquinho tentou ali dar uma cavada. Ou será que ele sofreu a falta? Sofreu a falta. O Valência meteu a mão. Meteu o braço. Impedindo o Chiquinho de evoluir na jogada. Aliás, o Valência quando vem para a função defensiva. É um desastre. É muito bom com a bola no pé. Ofensivamente. Não é a dele, né, Mário Sérgio? Não é. Positivamente não é. O Chiquinho evocatou a amarela, inclusive. Mais uma vez ali o árbitro sendo saudável pela torcida. Palestino 2, Flamengo 1. É falta. O tempo está ficando apertado demais. 37 minutos. Muito pouco tempo tem o Flamengo para conseguir um gol. E tenta com o Emerson Sheik. Cruzamento. Olha a bola na área. Afasta ali a defesa. Em chutão. O Palestino de novo perto de escrever uma página histórica no futebol da América do Sul. Já tinha eliminado ano passado o Nacional do Uruguai na Libertadores. Agora está vencendo o Flamengo e vai conseguindo a classificação. O time chileno. Ancuíjo. Hercegue acompanha. Benegas. Volta. Trabalha. Toca no meio. Fernandinho recupera. Passou. Leandro Pereira. Gabriel Jesus. Vem o goleiro. Foi triblado. Foi para o chão. Dá o quê? Penalti. Fernandinho. Bola chega do lado esquerdo. Emerson Sheik. Abre para dar opção. Fernandinho levou pelo meio. É falta no Fernandinho. Fernandinho. Falta no Fernandinho. Olha o Flamengo. Sheik cruzou. A bola veio alta demais. E vai embora. E o Pará está fazendo gesto aqui para ele. Dizendo que estava livre aqui do lado direito. Domingo é dia de Barcelona no Fox Sports. Neymar e Suárez encarando o Celta de vivo de olho na liderança do campeonato espanhol ao vivo a partir de três e meia da tarde. E o Benegas está sentindo ali alguma lesão. Boa bola para o Edson. Foi para o fundo. Bateu cruzado. Dominou. Está sentindo o Cainbras ali. O Benegas. 29 minutos. Flamengo 1, Palestino 2. Aí a bola chegando no ataque. Vira a defesa. João. Aí no meio com o Farias. Fala Vitorino. Público presente. 12.626 torcedores aqui no estádio. E aí o lançamento. A bola chega no ataque. Enerson Sheik. O rebote é do Manco Ijo. Manco Ijo tocando na ponta. Encarou o Fernandinho. Driblou. Passou. Levou. Fernandinho dividiu. Não teve chance de chutar. Conduziu a bola e foi travado o Fernandinho. Vem para o campo de ataque. Rosende. Juan. Sai lá na marcação. Adianta a marcação. Bola com o Luna. Abrindo no campo de ataque. O Palestino vem de forma perigosa. Garvarral. Bateu. Soltou. Na direita. Valência. Cruzamento. Olha o desvio. Juan. Chega tirando. Limpando a área. É aquilo. É uma bola para o Flamengo. E uma bola para o Palestino. E se fizer um gol aí. Fica numa situação invejável. E tem a chance. Cerecida. Puxou. Driblou dentro da área. Calcanhar. Valência vai chutar. Bateu na trave. Você ouviu o barulho aí da bola batendo na trave. Quase, quase que o Palestino confirma a classificação. Num bolão do Cerecida de Calcanhar para o Valência. E o Valência ofensivamente é bom, né? Quando ele vem aqui atrás para ajudar. É isso aí, Mário. E lá vem o Emerson Sheik. Tocou para o Pará. Viseu pediu na área. Pará levou. Driblou. Entrou na área. Voltou para o Sheik. Bateu para o gol. A defesa chegou bloqueando. 41 minutos. O Flamengo no campo de ataque. Um gol. Uma bola. Um empate. É o caminho para a classificação. Rafael Vaz. Pressionado. Tocou na direita para o Alan Patrick. Alan Patrick lançando. Bola chegava para o Viseu. Tirou o Luna. Márcio Araújo. Segura a bola. Toca do lado esquerdo. Lá vem o Benegas. Ele adianta. Vai para cima. Vem para dentro da área. Balançou. Gingou. Bateu cruzado. Estava sozinho. Tentou arrumar alguma coisa. E a bola saiu lá do outro lado. Relateral para o Flamengo. 42 minutos. Amanhã teremos o jogo entre San Lorenzo da Argentina e La Guaira. O jogo será na Venezuela. O primeiro jogo deu San Lorenzo. 2 a 1. A definição do adversário do time que sairá desse confronto aqui. Torcida até o finalzinho acreditando. Levando fé. Aí o Alan Patrick. Ele bate para o Mancoejo. O Mancoejo usa o corpo. Gira. Hernandinho está na esquerda. Mancoejo tocou no meio. Rafael Vaz virou centroavante agora. Olha lá no ataque. Alan Patrick. É pressão total do Flamengo. 42 minutos. Hernandinho levou no fundo do campo. Se errar o TV para o escanteio. Isso é uma prática comum. Os técnicos faltando 3, 4 minutos. Eles botam realmente o zagueiro lá na área para subir a altura do seu time. E aproveitar o lançamento de bola alta. E olha aí o Mancoejo. Bola afastada pelo Luna. Completou o corpo errado. Valência bateu para o gol. Tentou de longe o Chiquinho. Márcio Araújo foi dominado pelo Benegas. Mas ele conseguiu ainda voltar. E o arco deu falta do Márcio Araújo no Benegas. Aí eu faço a pergunta. Faça, Mário. Se ficasse o Guerreiro com o Viseu. Nós teríamos dois caras altos lá no meio. E não haveria necessidade de você empurrar um zagueiro para essa posição. É uma situação para ele não muito confortável. Exatamente, Mário Sérgio. E a sua explicação tática aqui no Fox Sports. E aí o Benegas se levanta. Vai ganhando aí momentos, segundos preciosos. Temos o time palestino. Que alegria, hein? Que momento para a colônia palestina. No Chile são 350 mil palestinos. É a maior colônia de palestinos fora do Oriente Médio. Temos alguns presentes no Kleber Andrade. Aqui avançando o Pará. Pará segurando, tocando no meio para o Alan Patrick. É uma hora difícil, né? A bola fica pesada. Fica quente. É muita pressão. É muita responsabilidade. Vai mexer aí o time palestino. Fala aí, Vitorino. Paredes 16 no Benegas 9. Paredes 16 saindo Benegas 9. Benegas saindo para a entrada do Paredes. 44 minutos. E aí ele vai ganhando tempo. Vai segurando. Vai amarrando o máximo possível. 2 a 1 para o palestino. O palestino está avançando na Copa Sul-Americana. Três minutos. Teremos três minutos, hein? É pouquíssimo tempo. Vamos ver aí o que vai acontecer. Olha, o Curitiba está vencendo o Belgrano por 2 a 1 na Argentina. E o Coxa está levando a decisão para os pênaltis, hein? Já já maiores detalhes. Aqui vem o palestino. Livre na área. Valência. Entrou. Driblou. Rolou para o meio. Carvalhal. Toca no Márcio Araújo. Olha a sobra de novo. Chute para fora. Perdeu a chance Mazurek. Quando o Santa Cruz está vencendo o Independiente Medellín por 3 a 1. Mas esse golzinho do Independiente Medellín está classificando o time colombiano. A Chapecoense eliminou o Independiente nos pênaltis hoje 5 a 4. E aqui vem o Flamengo. Ainda com um fiapo de esperança. Emerson Sheik acabou perdendo a bola. Pará. Toque para o Rafael Vaz. Manco Ijo. Bola metida na frente. Viseu. Escorou. A bola foi tirada. 46 minutos. Dois minutos apenas. Para acabar o jogo. O Flamengo não perdia a oito jogos. Enviando uma sequência de sete vitórias e um empate. Está perdendo nesta temporada em Cariacica pela primeira vez. Fernandinho. Fernandinho rolou. Alan Patrick recebeu. Escorou. Tocou mal ali o Alan Patrick. Bola curta demais. Veio o Juan. Bola sobrando pelo meio. O Palestino sai jogando à vontade. O Palestino está se classificando. Falta o Manto Ijo. E agora é claro. Vai usar ali do tempo a seu favor o time do Palestino com a posse de bola. Dois a um Palestino. O árbitro já olhou para o relógio. Teremos pelo menos mais um minuto de jogo. E a bola está com o time chileno. O Flamengo que era apontado como o grande favorito entre os brasileiros para avançar na Copa Sul-Americana. Está ficando pelo caminho. O Achapecoense se classificou. O Coritiba está levando a decisão para os pênaltis. E o Santa Cruz está sendo eliminado. Bojão Vitorino. Vai fazer aquela modificação para ganhar tempo. Número 20, Oiazum. No lugar do 10, Valencia. Jogou muito Valencia, hein, Mario? Jogou, arrebentou. Ele sai em função do que o Vitorino colocou para ganhar tempo. É a estratégia que todos os treinadores usam. Mas o Valencia foi o grande nome do jogo. Veja bem. Está analisando os dois times, hein? É isso aí. E o Flamengo tem a posse de bola. Lançamento. Bola pelo meio. Houve a falta ali no Alan Patrick. Agora, só um milagre. Só se o Flamengo pedir a ajuda de São Judas Tadeu, que é o seu patrueiro. O santo das causas impossíveis, hein? Lá vem o Chiquinho. Deu um chutão para frente. Esse gol não é bom para o Santa Cruz, né? Porque a vantagem acaba. Vai levando pela direita. Bola tocada dentro da área. Pelo Paredes. E acabou! O palestino faz história e elimina o Flamengo dentro do Brasil. O palestino segue na Copa Sul-Americana. Incrível o palestino. Festa dos palestinos em Cariacica. O palestino apronta de novo. Já tinha eliminado o Nacional do Uruguai na Libertadores no ano passado. E agora elimina o Flamengo dentro do Brasil. De parabéns aí o palestino que consegue um feito espetacular. E agora o Flamengo vai se dedicar apenas ao Campeonato Brasileiro, onde é vice-líder e está na luta pelo título com o Palmeiras. O nosso repórter Vitorino Sherman está lá embaixo se movimentando. E com certeza terá muito trabalho ainda no final dessa noite, Vitorino. Pois é, João. O abatimento estampado no rosto dos jogadores do Flamengo, que não deixou o gramado. Festa do palestino, a comissão técnica e os reservas invadiram o gramado. E os jogadores do Flamengo parecem perplexos, não acreditando na eliminação em casa, aqui em Cariacica. Ninguém saiu. Nenhum jogador do Flamengo deixou o gramado. Pois é, Maricel. O Flamengo era apontado como o time mais forte dos brasileiros na Sul-Americana, mas acabou parando nas oitavas de final. Vitorino, tem alguém por aí? Fique à vontade, hein, Vitorino. A prioridade é sua. Não, não, João. Vai lá, vai lá. Muito bem. Mário, o Flamengo ficou nas oitavas, hein? O primeiro jogo, João, nos deu uma impressão um pouco preocupante do que seria o segundo jogo. O time do palestino o surpreendeu, criou sérias dificuldades no sistema de marcação, não só no meio campo, como também da defesa, neutralizou as principais jogadas de ataque do Flamengo, que foi previsível no primeiro esquema armado pelo Zé Ricardo, duas vezes de quatro com dois atacantes, e posteriormente passou por um 4-2-3-1. Aí o time subiu um pouquinho no segundo tempo, mas o palestino sempre foi melhor no jogo. E hoje, surpreendentemente, mais ainda do que no primeiro jogo, no primeiro tempo, o palestino mandou no jogo. Pode falar, Vitorino. Tá saindo aqui o time do Flamengo, ouviu aqui o Sheik. Ô, Sheik, o que dizer depois da eliminação em casa? Ninguém espera, né? Porque a equipe vinha bem nas duas competições. Mas o futebol, o tempo todo, ele mostra que precisa só estar focado o tempo inteiro, né? Até mesmo essas equipes aí podem surpreender. Nós fizemos um bom jogo lá, tiramos uma vantagem, né? Mas acho que também serve de aprendizado, né? Tem um campeonato brasileiro aí que a equipe se encontra numa posição privilegiada. Então é tirar as coisas boas, se há que tem, de um jogo como esse. Transferir para o campeonato brasileiro, porque... Porque ali é uma competição mais equilibrada, e se vacilar, fica para trás. Muito bem, muita batida aí o Sheik, como todo o time do Flamengo. Consegue a alegria, né, da equipe do Palestino, e consegue um feito extraordinário. Esse time do Palestino, atualmente, é o décimo terceiro colocado do campeonato chileno. Perdeu no final de semana para a Universidade de Chile por 1x0. Há quatro jogos que eles não conseguiam marcar. Eles só tinham feito um gol nos últimos quatro jogos. E há alegria de todos, da colônia palestina e dos jogadores do Palestino. Diga aí, Vitorino. Infelizmente, não conseguimos os dois gols que precisavam para a classificação, mas acho que, como eu falei, vale a lição. Acho que não podemos errar onde nós... é uma pergunta ...